Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponso aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 4 de junho de 2020, agora meia-noite e meia, cara, meia-noite e 30 minutinhos Estamos trazendo aqui o vídeo, cara, para mostrar aí das novidades que já estão aqui, para chegar aqui, mano Chegaram muita novidade bacana agora nessa atualização de 4 de junho, incluindo o modo CS ranqueado, né, mano? Talvez não esteja disponível no momento da gravação, mas na hora que você ver vai estar aí disponível, beleza? Vamos ver então a primeira coisa, mano, pacote de luxo do Wolfram a partir de 35 diamantes Que é aquele royale especial que vai até o dia 9 de junho, beleza? Onde você pode estar pegando aí o personagem, mais o traje completo e mais o cartão level 4, mano Da hora, né, esse royale? Vamos ver o que mais Chegou essa caixa, que é a caixa da bandeira também por 30 diamantes Você pode estar comprando ela e trocando as bandeiras que você consegue dela na caixinha Você vai estar trocando, você pode estar ganhando aqui, ó, as skins, né? A skin aqui do Jazz Moderno, muito top essa skin Também tem essa skin aqui, ó, da Elemental da Água E também a do Persa, mano, tá? Aqui, ó, casal persa E as bandeirinhas, essas bandeiras você pode trocar por essa skin aqui, né? Por parte dessas skins aqui do Jazz Moderno E também pelo Elemental da Água, mano, tá? Nessa caixinha aqui a partir de 30 diamantes, mano Da hora essa caixa, hein, galera? Show de bola, baratinho, hein? Vamos ver o que mais Chegou a AWM Duke Mariposa, mano É o Arma Royale, né, ia trocar E tá com promoção no primeiro giro diário, cara O primeiro giro diário, 35 diamantes Ou 10 giros e mais um, no caso, 11 giros Por 350 diamantes, mano Você pode estar girando aqui, ó É a AWM Duke Mariposa É a AWM Duke Mariposa, cara Ela é muito bonita, eu achei legal o estilo dela Essa animação aqui, ó E o legal, cara, é que essa mariposa que tá aqui no cano Fica nela, mano, na hora que tu tá segurando Olha lá, ó Olha só que da hora, doido Bacana, né? Vamos ver o que mais tem CS ranqueado, primeira temporada Recompensa da temporada Águia Dourada Tá? Como que funciona essa Águia Dourada? Pelo que eu vi, basta você pegar Ouro 3 E você já ganha essa Águia Dourada lá, mano Tá? Então parece ser da hora, né? Vamos ver aqui se já tá aberto aqui, mano Ainda não tá aberto Acho que só as 4 horas da manhã Eu tô gravando esse vídeo agora meia-noite Como eu falei, meia-noite 40 agora Tá? Então a partir das 4 horas da manhã Você já vai poder entrar E jogar aqui o CS ranqueado Cara, da hora, né? Ainda sobre o Sorte Royale, mano Vamos ver aqui Chegou o novo Ouro Royale Que é o pacote Guarda Imperial Muita gente tava achando que esse Guarda Imperial Viria no Diamante Royale, mano Afinal, a gente toca 47 horas pra trocar o... Aqui o Diamante Royale Tem gente falando que vai vir a feminina desse aqui Só que a feminina, cara Já eu vou falar sobre ela, tá? Beleza? Talvez você já tenha visto Mas se você ainda não viu, não comenta ainda não, mano Vamos primeiro tentar pegar essa aqui Vamos fazer aqui o primeiro giro aqui, ó Vamos ver se dá de pegar nessa conta Deu, vamos aqui mais um giro Vamos de um em um, cara De um em um, já é mais jogo Vamos pegar aqui Vamos mais uma aqui Mano, eu tenho 16 mil ouro, velho Não é possível que eu não vá conseguir pegar, hein? Luke, giro semanal 7 Luke 71, cara Será que eu vou conseguir? Vamos lá, vamos mais uma aqui Vamos lá Famas, a Famas tributada, mano O que mais veio? A Cabeza O que mais veio? A Calva 3 dias O que mais veio? A Calva é troca Agora a Garena começa a sacanear Ganhei mais um aqui Vamos aqui mais um Bugou ali Nada Agora eu tenho 16 mil ouro Vou meter um de 10 Mais um aqui, mano Vai pra 81 meu look Não veio nada Eita, nós Vamos mais 10, mano Vamos mais 10 aqui Nada, mano Eita Que Que difícil, hein, mano Será que vai gastar todos os meus ouro? Opa, ganhei dois girinhos aqui 99, 100 Luke 100, galera Será que veio? Não Veio Mais uma Conta e comenta aí, mano Quantos looks você tem E se você já conseguiu pegar Ou com quantos looks você pegou, mano Eu ainda posso fazer mais um de 3 Tem mais 3 de 3 ainda, hein Vou fazer mais esse aqui Não veio Eita Luke 112 Doido Vamos mais 3 Não veio, cara Eita Bagaceira Ainda dá de fazer mais 3, mano Eu vou acabar todos os meus ouro aqui Será que eu não vou conseguir pegar, cara? Não veio Cara do céu, mano Luke 134 Vamos dar uma olhada nessa esquina Vamos ver se ela vale tudo isso mesmo Olha só, cara O capzinho da hora E, mano Show de bola, hein, cara Bonito, hein, mano Gostei Não dá mais pra me girar de 10 Então vamos de 1 em 1 agora, mano Vamos lá Mais um Não veio Mais um Não veio O próximo ruíno Aqui Não veio Agora vou girar por aqui, ó Giro mais um Não veio Eita Doido Acabou todo o meu dinheiro, mano Luke 139, cara E não consegui, mano Mas só, cara Deixa eu mostrar pra vocês Na minha conta principal Essa aqui é minha secundária Na conta principal Vou estar mostrando aí pra vocês Eu consegui ela, cara Cara, olha só Que skin da hora, mano É muito bonita ela, mano Olha aí a hora que eu peguei ela Cara Foi Foi sofrido lá também, hein Mas eu consegui pegar ela Ela é bem bacana Aí você tá vendo nos detalhes aí Do cap Aí esse chapéu Esse Essa parada das costas dela aí E olha só uma coisa interessante, mano Essa skin Esconde colete, cara Esconde mochila, mano Ó Tem a opção de esconder mochila, tá Tem uma outra skin que tem aqui Que também tem essa função Mas no ouro royale, cara Essa é a primeira skin que vem Com essa função de esconder mochila, cara Muito da hora, né Agora, galera Voltando pra cá Vamos falar agora a respeito Da skin feminina Desse mesmo pacote Que tá aqui no ouro royale, cara Você tá falando assim Ah, mas ele pode vir aqui Não, mano Olha onde mais atualizou aqui, cara Você vai entrar aqui no seu cofre Você vai vir aqui em outros Não Aqui, ó No token Aqui, ó Nos estilhaços Trocar, mano E olha aqui a feminina Onde é que está, velho Por 200 estilhaços Você pega ela completa, cara Eu vou pegar só isso aqui Deixa eu ver Ei, mano Eu podia comprar coisas ali Eu podia comprar cartão aqui, hein Cara Cartão de diamante royale Mas não Vou pegar logo ela aqui, velho Porque Pelo menos essa aqui Eu vou usar lá no lobby, mano Vou pegar aqui Só não vai dar de pegar essa outra aqui Porque eu precisaria de mais estilhaços E eu não tenho mais estilhaços Mas vamos ver aqui ela, mano Deixa eu pôr aqui o personagem feminino Pra gente ver como é que vai ficar aquela skin Quando eu peguei o chapéu Eu peguei aqui a camisa Peguei isso aqui Se bem que o chapéu da Paloma já combina, né, velho? Olha aí, ó O chapéu da Paloma é bem parecido um pouco com o dela Então ficou legalzinho, mano Ficou bonito aí, ó Cheio de bola, hein, cara? Olha aí E ainda sobre as novidades aqui do servidor avançado, cara Vocês notaram uma coisa aqui nos personagens? Quando sentam... Vocês viram que tem esse detalhe aqui agora, ó? Isso aqui mostra um pouco da história do grupo do personagem Por exemplo, esse aqui, ó É uma poderosa, ligou a organização internacional Você vai ler, clica ali e lê, mano Todos eles têm A maioria deles têm, ó Tá vendo, ó Uma estrelinha Esse outro aqui Esse aqui O do Forge é uma estrelinha também E aqui também os outros também têm, ó Tá vendo, ó Aí você clica E clica aqui e você vai ler O que é isso, mano Da hora Se você tem curiosidade de saber o que é isso, né Bacana, né, galera E agora, galera No vídeo passado Eu falei a respeito de um token Que estava vindo no mapa Vamos ver aqui Tem aqui esse verano glorioso Ou seja, verão glorioso A gente já teve um evento parecido desse Vocês lembram que veio essa skin? Não foi essa skin Foi uma parecida com essa Onde a gente tem aqui, ó Vai aparecer isso aqui no mapa, mano Olha só que da hora, mano Vai aparecer esse bagulho aqui no mapa E a gente vai atirar nele E vai sair a segunda boia A boia B, cara Então assim que vai ser É o evento Festa de la Playa, tá? Então chegou no servidor Latam também Só que eu não consegui gravar junto Mas eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo Esses tokens estão espalhados pelo mapa, mano Você vai quebrar eles E vai pegar essas boias E essas boias depois você vai poder trocar Aí por essa skin do garoto da praia É bem parecida com aquele garoto de Loal Bem parecida com aquela outra skin também Que veio do garoto da praia azul, né Mas tá aí ela, ó Essa é a skinzinha aí, ó Essa é a premiação que você vai trocar Então é bem possível que esse evento Também venha para o Brasil, tá? Então fica ligado aqui no canal Se inscreve, ativa a notificação Que assim que chegar em algum servidor aqui Próximo do Brasil Se bem que esse lado é bem próximo Mas assim que chegar aqui no Brasil Eu vou estar mostrando pra vocês Onde que vão estar esses tokens Pra você já pular direto e já ir pegar, beleza? E agora, galera, sobre o terceiro baú O baú do tesouro Onde vai estar, mano? Vamos marcar aqui, ó Já apareceu aqui o quarto dia, tá? O quarto dia, só que aqui ainda não contou Porque só a partir das quatro horas da manhã Que eu vou poder pegar Esse tá muito fácil, cara Tá aqui, ó Na entrada do segundo galpão de hangar, tá? Então você vai pular aqui, ó Hangar Bem aqui, ó Um pouco abaixo da letra A e a letra R aqui, ó Beleza? Aí que vai estar o quarto baú do tesouro A vingança de Inari, beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Ativa as notificações pra você não perder Os próximos vídeos E lembrando também que eu vou estar sorteando 314 diamantes pra vocês, mano Então corre lá no meu canal das lives Tá aí na descrição Vai lá, se inscreve Chegando em 500 inscritos, mano Tá faltando um pouquinho Falta 49, mano Só 49 inscritos Se inscreve lá Que no próximo vídeo eu vou estar falando Como que você vai participar do sorteio Tá, beleza? E também, galera Agora tem uma novidade, mano Se você quiser jogar comigo nas lives É só você ir no meu Discord Eu fiz um Discord aí pro canal Tá aí na descrição também Se você tem Discord Vai lá Que pra jogar é mais fácil Pelo Discord Do que pela cal aqui Ou até mesmo Na hora que eu tô fazendo o live Pra chamar a galera, beleza? Então é isso aí Agora sim, galera Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu fui!